O mandato da deputada Tatiana Teixeira de Criciúma teve início no dia 1º de janeiro e terminou no último domingo, dia 31. A parlamentar assumiu a vaga do deputado Maurício Skudlark, do PL, que havia se licenciado do cargo. No período em que exerceu a função de deputada estadual, Tatiana Teixeira reforçou a representatividade da região sul no parlamento e protocolou 16 propostas em menos de 30 dias. Entre os projetos apresentados pela parlamentar está o que institui o programa Cidade Amiga do Idoso em Santa Catarina. A partir de agora ele começa a tramitar na casa, onde todos os deputados terão acesso, inclusive também com a participação de cada um deles, para que daqui a pouco nós tenhamos em Santa Catarina um programa que esteja voltado para o idoso, garantindo qualidade de vida para cada um deles e principalmente fazendo com que as cidades tenham também suas responsabilidades nesse processo.